Música Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje, vídeo 11 do nosso Curso de História do Brasil pelo Brasil, não poderia ter um lugar diferente. Nós estamos no Rio de Janeiro e agora que a gente está falando de Império, a gente vai ficar um pouquinho por aqui, porque hoje nós vamos entender o período Regencial. Eu imagino que vocês tenham ficado um pouco confusos no final do último vídeo, pensando, meu Deus, o que vai acontecer agora? Porque Dom Pedro I abdicou do trono e largou o trono do Império Brasileiro nas mãos do futuro Dom Pedro II, que tinha 5 anos na época. Mas agora eu estou aqui para explicar o que finalmente vai acontecer. Porque o período entre a abdicação do Dom Pedro I e o início do reinado do Dom Pedro II é chamado de período Regencial. Você provavelmente já ouviu esse nome várias vezes e eu vou explicar agora o que foi esse período, né? E esse período foi chamado de período Regencial porque o governo do Brasil foi feito por regentes. Porque igual eu falei, né pessoal, Dom Pedro II tinha 5 anos na época que ele herdou o trono do pai e ele claramente não tinha condições de governar. Então durante vários anos, eu vou explicar como que isso tudo vai acabar, durante vários anos o Brasil foi governado por regentes. Houveram regências trinas com 3 regentes governando e houve regências unas também, né? Com apenas um regente e teve muita confusão, teve muita revolta, teve muita treta e a gente vai entender tudo isso agora. Mas, gente, qual que é a importância do período Regencial, né? Por que o período Regencial vai ganhar 2 vídeos só para ele? Gente, primeiramente porque o período Regencial foi um dos períodos mais conturbados da história do nosso país. Porque nessa época o Brasil estava se instituindo como império, ainda não estavam definidos quais seriam as formas de governo. Essa treta vai perdurar até o governo do Dom Pedro II. Estava em jogo a unidade territorial, estava em jogo qual seria a forma de governo. As elites não chegavam em consenso, a gente vai entender isso direitinho. Então, pessoal, é muito importante a gente entender que o período Regencial foi muito conturbado e teve muita treta, porque justamente era um período de transição. Durante o período Regencial esteve em jogo a unidade territorial do país. Teve muita discussão se o país deveria centralizar ou se deveria ter mais liberdade para as províncias. As elites não chegavam em consenso sobre qual modelo de administração seria melhor para o país, o que atenderia melhor os seus interesses. Então, é muito importante a gente ter em vista aqui. Foi muito confuso porque as classes dominantes não estavam em consenso, eles não chegavam em consenso. Não dá! Tem que saber organizar essa história. Vai ter muita divisão política e é por isso, pessoal, que o período Regencial vai ganhar dois vídeos aqui no curso. Porque durante esse momento houve muitas revoltas, né? Muita gente tentou criar países independentes dentro do Império do Brasil e essas revoltas todas merecem a nossa atenção. Outra coisa também que eu quero que vocês observem daqui em diante, que vocês provavelmente já repararam, mas agora eu quero que vocês fiquem espertinhos, é que eu quero que vocês reparem que como as medidas que flexibilizavam o sistema político e davam mais liberdade individual para as pessoas vão acabar se chocando com os interesses da elite brasileira. Então, vocês devem ter percebido isso bastante, como que a elite interfere constantemente no governo do Brasil, como que eles fazem tudo para garantir seus interesses e nesse momento os conflitos vão ficar ainda mais acirrados e daqui a alguns vídeos, no segundo reinado, vai chegar num colapso total. Então, o período Regencial é um período de transição, é um período muito importante para a gente entender a história do país e para a gente entender medidas que foram tomadas, medidas que voltaram atrás e como que tudo acabou. Então, pessoal, vamos pensar, vamos colocar a nossa cabeça na mentalidade das pessoas que estavam vivendo aquele período. O imperador abdicou, deixou no lugar dele um menino de cinco anos que ainda não estava preparado para assumir o trono e aí nesse contexto vão começar a ser formadas regências, né? Grupos ou de três pessoas, depois vão ter regências unas de um só governador para comandar aí o Brasil, para administrar o Brasil enquanto Dom Pedro II crescia e se tornava uma pessoa maior de idade. Mas essa treta ainda vai dar muita coisa. Nesse contexto vai ter uma divisão política em três, que vão ser os restauradores, os liberais exaltados, e os liberais moderados. Primeiramente, o nome que já diz tudo, quem eram os restauradores? Eram as pessoas mais fiéis da monarquia, que queriam que o Dom Pedro I retornasse para voltar a governar o Brasil. Os liberais moderados também eram a favor da monarquia, mas eles queriam uma monarquia que atendesse aos interesses da elite agroexportadora. E por fim, a gente tem os liberais exaltados. Eles defendiam a autonomia das províncias, eles queriam o fim do poder moderador. Muitos até falavam em república e muitos falavam até em federalismo. Então essas pessoas aí vão começar a atuar no cenário político. E é muito importante que vocês percebam, pessoal. Durante o período regencial, as maiores questões que vão estar em jogo são, primeiramente, a unidade territorial do Brasil, né pessoal? Porque o Brasil se tornou independente, mas tem pedaços do Brasil que vão tentar sair dessa unidade, que vão tentar formar países por si só. Então vai ter muita briga por causa de unidade territorial. E a segunda briga que vai estar muito presente no cenário político desse período vai ser sobre a autonomia das províncias. Vai ter gente que vai ser até mais radical e vai falar em federalismo. Mas o que que é isso, né pessoal? Tinha províncias que estavam construindo uma riqueza, que estavam querendo mais autonomia, que estavam querendo poder administrar suas próprias contas, poder criar suas próprias leis. Então vai ter muitas brigas de algumas províncias querendo mais poder pra elas mesmas, né? Querendo que todas as províncias tivessem mais autonomia. E outras províncias que vão fortalecer o centralismo, né? Que vão incentivar um poder central forte que governe o Brasil daí. Então essa briga vai ser muito frequente até durante o segundo reinado. Então não tirem isso da cabeça. Briga contra o centralismo, contra a autonomia das províncias. E durante o período regencial vão ter muitas reformas institucionais. E essas reformas a gente vai falar agora porque elas são muito importantes. Primeiramente, em 1832 vai ter uma reforma no Código de Processo Criminal. E o que que essa reforma vai fazer? Ela vai dar mais poder para os juízes de paz. Os juízes de paz eram figuras muito importantes desde o período colonial, porque eles eram figuras regionais, que tinham muito poder, que faziam os registros de nascimento, de casamento. Eles prendiam, até mesmo julgavam pequenas infrações. E além disso, essa reforma também vai instituir o júri, né? Para julgar questões, né? Que vão ser pessoas aí que vão julgar as questões junto com o juiz propriamente dito. E também vai instituir o habeas corpus. Habeas corpus, pessoal, é o direito de você só ser preso quando forem comprovados os seus crimes, né? O direito de você responder um processo criminal em liberdade. Então o habeas corpus vai ter uma via dupla. A partir daqui, na história do Brasil, ele vai ter duas questões. Um ponto bom e um ponto ruim. O ponto bom, é claro, né? O de defender a liberdade das pessoas, da pessoa só ser condenada, só ser presa quando de fato for comprovado a sua criminalidade. Mas o lado ruim do habeas corpus é que, muitas vezes, durante a história do Brasil, ele vai ser usado como uma manobra para que muitos criminosos, né? Adiem, criminosos, principalmente políticos, né? Processados por corrupção, para que eles adiem seu julgamento ao máximo e se mantenham em liberdade. Tem gente que você dá a mão, a pessoa quer o braço, né? Então, vai ter esse lado bom e esse lado ruim. Habeas corpus vai ser uma discussão muito grande durante a história do nosso país, né? Quem já estudou a ditadura militar vai saber que um passo muito grande para a restrição dos direitos vai ser quando vai ser tirado o habeas corpus, né? Porque sem habeas corpus, qualquer um pode ser preso. Sem qualquer comprovação de que tenha feito algo errado. Então o habeas corpus vai ser um passo muito importante para a história do nosso país. E, pessoal, outra reforma que vai acontecer e que vocês não podem esquecer o nome sob nenhuma circunstância é o Ato Adicional de 1834. O Ato Adicional, pessoal, foi um adendo à Constituição de 1824. Um adendo que alterou um tiquinho, né? Adicionou novas cláusulas para a Constituição do Brasil. E esse Ato Adicional vai ser muito importante. Tão importante que no futuro eles vão tratar de revogar tudo que ele vai falar. Por quê? O que esse Ato Adicional previnha? Primeiramente, o poder moderador não pode funcionar durante o período regencial. O Ato Adicional também suprimiu o Conselho de Estado, pessoal. O que era o Conselho de Estado? O Conselho de Estado era um conselho de homens que aconselhavam diretamente, né? Que tinham interferência direta na política da época e estavam em constante contato com o imperador. E por que ele suprimiu esse Conselho de Estado, né, pessoal? Quem fazia parte desse Conselho de Estado? O Conselho de Estado era formado por apenas homens maiores de 40 anos, o que para a época era muito, né, pessoal? Lembrando que a expectativa de vida na época era mais ou menos 40 a 50 anos. Então, você ter mais de 40 anos para participar significava que você era muito velho para a época. E além disso, pessoal, para você fazer parte do Conselho de Estado, você tinha que ter uma fortuna de mais de 800 mil reis. E, gente, isso para a época era muito, muito, muito dinheiro. Para vocês terem noção, para você poder votar, né, você ter o direito de votar, você tinha que ter uma fortuna de 200 mil reis. O que para a época já era muito, já era muito excludente. Agora, imagina uma fortuna de 800 mil reis. Então, pessoal, em resumo, né, esse Conselho de Estado era formado por homens mais velhos da altíssima elite que tinham contato direto com o imperador e interferiam diretamente na política. Então, o ato adicional vai suprimir o Conselho de Estado, que depois eu vou voltar, já vou dar esse spoiler, mas vai suprimir durante um tempo. Também vão ser criadas assembleias provinciais com maior poder e com maior autonomia, né, pessoal. Então, a questão aí da descentralização, ela vai acontecer com o ato adicional. As duas coisas mais importantes que as assembleias provinciais podiam fazer. Primeiramente, elas nomeavam funcionários públicos. Isso vai ser muito importante porque isso vai dar muito poder para os políticos regionais de trocar votos por favores ou então de garantir que tivessem funcionários favoráveis ao seu ponto de vista. Isso vai dar muito poder para os políticos locais, né, porque os políticos, os próprios locais que escolhem os funcionários públicos. Além disso, pessoal, as assembleias provinciais também fixavam as despesas necessárias no município e na província. O que, justamente, né, para fixar a quantidade de imposto que vai ser necessário para arrecadar esse dinheiro que eles precisavam para fazer as obras, os trabalhos e afins. E qual que vai ser a importância disso, pessoal? A importância disso é que as províncias vão conseguir construir uma riqueza própria, né, vão conseguir construir um patrimônio próprio e vão ter províncias que vão ficar muito mais ricas e muito mais poderosas. São Paulo vai começar a ficar muito poderosa a partir daí. Então, a gente vai começar agora no período regencial, a gente vai começar a ver contrastes, né, sombras das províncias que vão virar os estados que a gente tem até hoje, né. Por exemplo, agora estamos no Rio de Janeiro, que vai tirar muita vantagem do período regencial. E isso, pessoal, vai permitir não só que as províncias construam uma riqueza própria, mas que isso aconteça às custas do enfraquecimento e do empobrecimento, digamos assim, né, de tirar dinheiro do governo central. Então, isso vai ser muito importante, mantenham isso na cabecinha de vocês. Outra coisa super importante que vai estar presente até o final do Império, pessoal, então preciso que vocês prestem atenção. Outra coisa que vai ser criada com um ato adicional vai ser a Guarda Nacional. A Guarda Nacional, ela vai substituir as antigas milícias e ela vai, aos poucos, né, nesse início da Guarda Nacional, durante seus primeiros anos de criação, ela vai se tornar até mais importante do que o Exército. Por quê, pessoal? O objetivo do governo era criar um corpo armado de pessoas confiáveis. Por quê? O Exército, né, as pessoas recrutadas pelo Exército eram geralmente as camadas mais pobres urbanas, né, que sofriam muito com os maus tratos, o atraso dos salários, que não tinham pretensões de estar lá. Então, assim, pessoal, o Exército, né, no início do nosso país, ele vai ser formado por pessoas que estão, em geral, despreparadas e muito insatisfeitas com o governo, com as condições de trabalho. E também o Exército estava cheio de portugueses e os brasileiros não gostavam nada disso. E a Guarda Municipal, na prática, ela acabou sendo responsável por manter a ordem nos municípios, nos locais onde elas foram formadas, as Guardas Nacionais, e elas também foram chamadas, eventualmente, para resolver casos maiores, né, como, por exemplo, as revoltas que vão acontecer. Mas, pessoal, eu estou falando muito de revoltas provinciais, estou falando de revolta, estou falando de separatismo, estou falando de briga, treta, mas isso vai ser assunto para o próximo vídeo. Eu não vou falar de todas as revoltas, porque, senão, esse vídeo vai ter uma hora de duração. Então, já dou spoiler que no próximo episódio do nosso curso, vamos estar lá no sul do Brasil, para a gente entender um pouco mais sobre os farrapos e sobre as outras revoltas que vão acontecer durante o período regencial. Então, assim, só para a gente não ficar com esse buraco tão grande no nosso resumo, vou só contar para vocês que, durante o período regencial, houve muitas revoltas, muitos estados, muitas... Aliás, eu estou falando estado, né, mas é um erro, é província, durante esse tempo foram províncias. As províncias, muitas províncias do Brasil vão tentar se separar, vão tentar criar seus próprios estados, vai ter muita revolta, vai ter revolta até de escravos. Então, esse vai ser um momento muito conturbado, que vai exigir muito das regências, dos regentes que vão governar o país durante esse período. Você entendeu? E a gente tem que saber organizar isso, senão vira bagunça. Inclusive, pessoal, em 1835 vai ter eleições para uma regência única, né, de um único regente, e quem vai vencer vai ser um personagem importantíssimo da nossa história, que é o Padre Feijó. O Padre Feijó, ele vai ser muito importante, vão ter leis com o nome dele, enfim. O Padre Feijó vai ser um regente do Brasil, ele também vai ter participação em outros movimentos políticos, mas, enfim, ele ganhou as eleições e se tornou um regente único em 1835, mas, menos de dois anos depois, ele acabou renunciando. E isso porque o Congresso, né, começou a acusá-lo de não ter reagido com toda a força, com toda a energia que foi necessária às revoltas. Acusaram ele de ter sido suave, principalmente quando ele, né, estava responsável por combater os farrapos, até porque um dos líderes da revolução dos farrapos, né, da revolta dos farrapos, era primo dele. Então, o Congresso começou a acusá-lo de não ter sido duro o suficiente quando necessário, ele acabou sendo muito pressionado e acabou renunciando. E isso vai ser muito importante porque, depois que Padre Feijó renunciar, quem vai se tornar regente único no lugar dele vai ser Pedro de Araújo Lima, o futuro Marquês de Olinda, que era um senhor de engenho poderosíssimo lá de Pernambuco. E isso vai simbolizar o início do regresso. Por quê? Muitos historiadores, inclusive, dividem o período regencial em dois. Ao invés de pensar nas regências, ao invés de pensar na troca do poder, pensam em dois, que é o avanço liberal, que é justamente essas primeiras medidas que são mais liberais, que deram mais autonomia para as províncias, o ato adicional, a criação da Guarda Nacional. Esses momentos, essas reformas que foram feitas no início são chamadas de avanço liberal, porque os liberais avançaram e fizeram muitas medidas. Mas, a partir desse novo regente, vai acontecer o que os historiadores chamam de regresso conservador. Porque os conservadores vão chegar no poder e vão voltar atrás em tudo que os liberais fizeram. E esse regresso vai continuar acontecendo até mesmo depois que o período regencial acabar e a gente vai entender o que vai acontecer. A principal coisa que esse regresso fez foi uma interpretação do ato adicional. Basicamente, essa interpretação do ato adicional revogava tudo que o ato adicional colocava, né? Tirava as autonomias das províncias, tirava essas novas funções das assembleias provinciais. Especialmente, a nomeação de funcionários públicos tirou isso das assembleias provinciais. Eles voltaram com o Conselho de Estado, né? Aquela galera maior de 40 anos, muito, muito rica. Eles voltaram com o Conselho de Estado, colocaram de volta todo o aparato judicial no poder central. Mas a única coisa que eles não vão mudar são as atribuições dos juízes de paz. Porque os juízes de paz eram muito importantes, então eles vão continuar tendo seu poder aí dentro dos limites regionais, né? Municipais e tudo mais. Então, com os juízes de paz eles não vão mexer. Mas assim, eles não vão mexer com os juízes de paz, mas os juízes de paz vão perder a sua importância para a polícia, né? A polícia vai ganhar cada vez mais atribuições, vai ganhar o direito de prender, de julgar. Então, os juízes de paz vão começar a perder a sua importância a partir do regresso conservador. Outra coisa que o regresso conservador fez foi reformar a Guarda Nacional, né gente? A Guarda Nacional com mal foi criada, agora já vai ser reformada porque os principais cargos vão ser nomeados diretamente pelos governantes ou presidentes da província. E vão aumentar os requisitos de renda para fazer parte da Guarda Nacional. Então, a partir daí, né, à medida que vai se exigindo que seja cada vez mais rico e de uma família mais importante para fazer parte da Guarda Nacional, vai acabar virando uma honra, né? Vai ser um privilégio para os membros da Guarda Nacional estarem lá, porque vão aumentar os requisitos de renda. E também porque agora, né, os principais oficiais, os principais membros da Guarda Nacional vão ser indicados diretamente pelos governantes, pelos governantes das províncias, até mesmo pelo imperador, quando o imperador voltar. Mas, pessoal, eles também fizeram uma reforma na Guarda Nacional justamente para organizar a questão do Exército. Porque, pessoal, quando foi criada a Guarda Nacional, se você se alistasse na Guarda Nacional, se você se inscrevesse lá, você não precisava se alistar para o Exército. Então, o Exército foi sendo enfraquecido. Eles fizeram essa reforma na Guarda Nacional justamente para diferenciar a Guarda Nacional do Exército e não enfraquecer o Exército tanto assim. Então, a Guarda Nacional passou a simplesmente garantir a ordem e a segurança dos grupos dominantes, enquanto o Exército mediava as disputas, cuidava das fronteiras e, em geral, garantia a ordem do país. Então, foi muito importante essa diferenciação, né, porque o Exército, a partir de agora, vai ganhar cada vez mais importância no contexto, não só social, mas principalmente no contexto político, e a gente vai entender isso durante os próximos vídeos. Então, paciência que o Exército ainda vai causar muito no nosso país. Mas, para finalizar esse resumo, a gente já entendeu o avanço liberal, o regresso conservador, mas como, afinal, acabou o governo regencial? Eu imagino que você já tenha ouvido falar de um processo chamado de Golpe da Maioridade, né, que foi um processo, pessoal, no qual o Dom Pedro II foi emancipado, anteciparam a maioridade dele, ele acabou se tornando maior de idade, né, formalmente, aos 14 anos, e assim, ele assumiu o trono do país. Mas, pessoal, para explicar direitinho o que aconteceu, eu vou ler aqui uma frase de um historiador muito famoso, que eu gosto muito, que é o Boris Fausto, que exemplifica perfeitamente o que aconteceu no final do período regencial. Veja bem, Boris Fausto fala. Por um desses paradoxos comuns à política, e ainda mais à política brasileira, não foram os conservadores, mas os liberais, que apressaram a acessão de Dom Pedro II ao trono. Superados pelas iniciativas regressionistas, os liberais promoveram no Congresso a antecipação da maioridade do rei, por mais uma interpretação arranjada do ato adicional. Assim, ainda adolescente, Pedro II assumiu aos 14 anos o trono do Brasil em julho de 1840. O que o Boris Fausto quis dizer com esse trecho, né, pessoal, que já explica perfeitamente o que aconteceu? Em 1840, Dom Pedro II foi emancipado e se tornou imperador do nosso país apenas aos 14 anos. E assim, pessoal, vamos pensar, vamos voltar um pouco quando a gente estava falando da divisão política desse período. Os liberais, eles queriam justamente uma menor participação do governo, eles eram a favor da monarquia, mas tinham as suas reservas, eles não queriam, inclusive, nem que o poder moderador existisse. Eram os conservadores que eram apegados à monarquia, eram os restauradores que queriam a volta de Dom Pedro I. Como assim os próprios liberais fizeram o Dom Pedro II ser emancipado, né? Porque faz muito mais sentido os conservadores quererem ou o retorno de Dom Pedro I ou então o governo do Dom Pedro II. Mas foram justamente os liberais que fizeram o golpe da maioridade, justamente porque eles ponderaram e pensaram que emancipar o Dom Pedro II aos 14 anos poderia ser menos pior do que manter um governo muito regressionista, né, o governo conservador que estava fazendo aí o regresso de todas as medidas que eles tinham feito. Então foi por isso que os liberais que tinham várias reservas, várias ressalvas contra a monarquia, fizeram justamente a monarquia voltar ao Brasil. Porque eles achavam que seria melhor com o Dom Pedro II no poder do que com as regências altamente conservadoras que estavam voltando atrás tudo que o ato tradicional fez e todas as medidas que eles fizeram. Então o período regencial acabou justamente com isso. Acabou em 1840 com o golpe da maioridade e assim os liberais meio que estavam certos. porque o Dom Pedro II vai fazer várias manobras políticas e vai garantir que os liberais tenham uma participação muito maior no poder. Mas isso é assunto para outro vídeo. Então muito obrigada pela paciência, muito obrigada por ter assistido até aqui. Espero que tenha entendido, espero que tenha aprendido uma ou duas coisinhas. No próximo episódio a gente vai entender quais foram essas revoltas regenciais, o que aconteceu, quais províncias que estavam querendo ser independentes. e logo depois a gente já vai entender o que foi o segundo reinado e o que Dom Pedro vai aprontar com o nosso país. Muito obrigada pela paciência, não custa falar. Se o vídeo te ajudou, se você gostou, já deixe seu like, deixe um mi piace e se inscreva no canal. Muito obrigada e até o próximo episódio. Tchau, tchau.